E aí, galera, Trunks, Peter aqui. E Andresa aqui. Andresa, você sabe o que a gente vai fazer hoje aqui? Trava língua. Trava língua. Vai preparando. Olha só, eles mandaram pra gente vários, vários travas língua de você dar nó. Ficar os seus dentes pra baixo, flutuando na língua. Vai dar um jeito, isso aí. Mas assim, Andresa tem muita dificuldade em falar até quando não é trava língua, entendeu? Ela tem dificuldade em falar casa. Ah, até parece. Mas enfim, vamos para a discussão. A galera mandou pra mim no meu Instagram. Andresa, mandaram pra mim no meu Instagram. Vários trabalhinhos, com certeza, todos. Agora, será que você já treinou? Não vale. Não, 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 tô abrindo agora pela primeira vez. Tô abrindo aqui, vou ficar caçando aqui os legais. Ah, tá. A gente vai vendo e eu vou falando, tá bom? É assim que eu vou dizer. Não, sério, não vou, pô. Você sabe que... Vou acreditar. Porra, não tem porquê. E aí, vocês vão decidir quem que tem mais problema com dicção, né? É, provavelmente vai ser eu, com certeza. Já tá aceitando a derrota. Vamos lá. Andresa, deixou o café ligado, é assim mesmo, enquanto a gente ficar fazendo vídeo? Tá lá, daqui a pouco para. A sua cafetina vai parar. Vamos lá, vamos primeiro, Andresa. O HMAG Ellen15 mandou. Pode falar, pode ler, ler, ler. A Lara agarra a amarra... Não, a Lara agarra e amarra. A rara arara de arara... A Lara agarra e amarra a arara 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 arara... Que isso, cara? Eu te sento em loop com... A Lara agarra e amarra a arara... A rara! A rara arara... Você tá ali, Andresa, se perde o meio de tanto o rar. A Lara agarra e amarra a arara arara arara... A rara! Para, eu tô falando arara! Não, 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 isso é errado. Me dá aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, 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 ó. A Lara agarra e amarra a rara arara arara de arara quara. Ah, sim, é porque tinha rara ali, eu não via tanto arara arara. Ah, eu não vi. Eu não vi. Então tá, então não dá, não dá o quê? Para amarrar a arara? Eu acho que os dois... Tá, vamos para o próximo, desse aqui não foi. Olha, o Matheus Antônio Carvalho. Aranha, arranha, 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 aranha, nem aranha, arranha, arranha, arranha. Tá, cansei. Pode falar. Tá, cansei. Pô, gente, você é o de arara arara arara, agora é para... Eu já cansei, deixa eu ver aqui. Vai. Aranha, arranha, arranha e... Tá certo. Arranha, arranha, arranha... Não dá nem para entender, ó. Mas não entenda, só leia. Aranha, arranha, 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 arranha. Não. Arranha, arranha, nem aranha, arranha, 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 arranha... Tá bom, acabou. Mas isso tem que falar. Agora vamos tentar falar rápido. Não é impossível. Porque isso aqui não tem problema, olha só. Os caras querem... Aranha, arranha, 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 nem aranha, arranha, arranha, e nem aranha, arranha, arranha. Não é possível. Se treinou. Ladrão. Treinei, não. Eu tenho olho. Olho. Ou já vai ver isso em outro vídeo. Eu tenho três olhos. Ainda bem, né? Vai logo, Andressa. Para de fazer palhaçada. Aranha, arranha... Para, Andressa. Não dá. Não, não, galera. A gente tem que começar com o nível mais fácil. Esse nível está muito ruim. Está muito avançado. Está bom, muito avançado. Olha aqui, o Iago Bruno se viu inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. Puxa, que difícil. Esse é o make a trap, porque acabou de prender essa palavra, que difícil. Tem muita slibla. Muita slibla. E olha isso. O Daniel perguntou. Andressa, a escala de Johansson é muito gata, né? É. Não, ele quer que você pare isso muito rápido. Andressa, a escala de Johansson é muito gata. Não, mas tem que ser assim. Johansson. Três vezes. Andressa, a escala de Johansson é muito gata, né? Andressa, a escala de Johansson é muito gata. Está bom, próximo, próximo. Esse é difícil. Olha o Anderson. Falou. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Esse é difícil. Três pratos de trigo para três tristes tristes. Saiu. Deixa eu até. Estava quase, estava quase. Estava quase, estava quase. Estava quase. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Caramba. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Você já viu algum? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Você já viu algum tigre triste? Provavelmente. Eu nunca vi, mas provavelmente existe, né? Você já viu? Então, como você sabe que ele estaria triste? Ele estaria chorando? Paradinho, cantinho. Mas como você acha que ele demonstraria a tristeza dele? Faz a cara do... Olha lá, o tigre não fala. Fala isso aqui, Andressa. Do look CCX, vai. Vivo lixo, pô. Que deselegante. Toquei. Que horror, garoto. Que horror. Ele que mandou. Não faça isso. Isso é muito feio. Ai, ai, ai. Esses mequetrefs. Olha, o Mazer Claro, claro que você falou. Cripto cresceu crete na cura querendo criar creme. Desculpa, caramba. Você inventou e não significa nada. E não é nem difícil. Para. É verdade. Olha. Ou estou rindo um laringologista. É, o Nando Black falou. Eles acham uma palavra difícil e acham que... É quando ela é... Assim, uma só, uma palavra só é mais fácil. Você sabe, você que mandou essa palavra, você sabe o que significa otorrino laringologista? É um cara, né? É um cara que se chama otto que está rindo. É otorrino. É, imagina. Sabia que você ia inventar alguma coisa. Ele não sabe. O cara que mandou isso para mim não sabe. Ah, deve saber. Não sabe. Aposto que ele vai chegar para a professora e perguntar a palavra na professora. Otorrino laringologista, hein? Casa suja, chão sujo. Esse é muito difícil. Casa suja, chão sujo. É difícil. Não, mas tem que falar várias vezes. Apesar de ela se curtir. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja. Casa suja. Casa suja. Casa suja, chão sujo. Casa suja. Ah, decora para mim. Decora para mim. Casa suja. Casa... Peraí. Não, não vou falar para o outro. Eu não falei. Casa suja, casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Pronto, consegui. Mandou bem. Mandei, mas você... Eu estou ganhando. Chão sujo. Casa suja, chão sujo. Chão sujo, chão limpo. O cara mandou para mim. Olha esse aqui, ó. O pente do padre Pedro é preto. Esse é difícil. O pente do padre Pedro é preto. O pente do padre preto... O pente do padre Pedro é preto. O pente do padre preto... Beleza. Você está sendo racista, hein? Gente, é muito difícil. Olha esse aqui, ó. Luiz Sérgio 01. Fia fio a fio, fino fio frio a frio. Fia fio a fio, fino fio frio a frio. Eu não entendi nada, mas conseguiu. Tem que falar. Saiu. Uriço ou ourico? A filha da Xuxa se chama Sasha. A casa de Xuxa está sempre suja porque a Sasha faz xixi no chão. Não, acho que ele quis dizer até ali. Vamos botar o da Sasha, vai. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxu... A filha da Xuxu? É. Fala assim, então. A filha da Xuxa se chama Sasha e come chuchu. A filha da Xuxa se chama Sasha e come chuchu. A filha da Xuxa se chama Xuxa se chama Sasha e come chuchu sujo. O que é isso? Xuxu, 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 xuxu. Ficou charmoso. Olha. O Thiago e Lourenço. O pelo do peito do Pedro é preto. Porra, a Andresa vai chamar ele de preto direto agora, vai. O pelo do peito do Pedro é preto. Vai, agora fala. O Pedro do... O Pedro? O que é que é? Eu esqueci a frase. O problema é o seguinte. Não é problema de trabalhinha. O problema disso aí é memória. É que a gente esquece. É muita coisa. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Vai, agora fala. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Conseguiu. Essa Andresa passou. É que a gente vai aquecendo. Olha, olha. O Silvo Nando 1.6. Original nunca se desoriginaliza. Original nunca se desoriginaliza. Ele... Não só você como ele errou. Ele botou desoriginaliza. Richa.lopes.9. Papibaquígrafo. Essa muita gente não consegue. Mas essa aí... De tanto eu treinar, de tanto eu falar isso aí durante muito tempo eu acabei acostumando. Eu papigarifiquei no papibaquígrafo bem papigarificado. Bem papibaquificado. Eu papibaquígrafo... Eu papigarifiquei no papibaquígrafo bem papigarificado. Você já treinou essa muito? Essa foi. A verdade é essa. Porque ficava eu com o meu irmão fazendo de um para o outro. Olha, o China falou. Os ministros do STF são justos e honestos. Os ministros do STF são sujos e homens. Não. São justos e honestos. Você latirou. O que é? O que é que é? O que é que pode me explicar? São o que? Sujos e homens. Deleza. Deleza. É o que eu lia? É que você fica mexendo a sua mão, garoto. De justo e honesto você passou para sujo e homem. O que é que está acontecendo com você, Andrea? Está na frente de todo mundo. Como você mexe? Esse programa está ao vivo. Estou gravando para o YouTube ao vivo. Está ao vivo. Está ao vivo agora. Vou fingir que eu acredito. É ao vivo. E olha, é ao vivo vivo. O que acontece? Você mexeu, eu via de baixo. Provavelmente. É mentira. Vai. Vai esse aqui. Esse aqui é da Dandane Souza. Ou do Dandane. Macarrão, camarão, caramujo. Três vezes. Macarrão, camarão, caramujo. Três vezes. Macarrão, caramão. Caramão. Camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Vai. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão. Vai. Caramão, caramão. Caramão. Você não consegue. A Andressa travou. Travou a língua da Andressa. Andressa, olha só. Existe um macete. É sério. É sério. Agora é sério. Eu acredito. Existe um macete. Tem que ter. É, porque você destrava a língua e faz isso assim, ó. Tá bom. Faz, faz. Não. Mô, mas eu estou falando, sério. Eu faço depois. Olha aqui, ó. Olha só, olha só. Na próxima. Macarrão, caramão, caramão. Pronto. Macarrão, camarão, caramujo. Viu? Sai. Faz isso que vai sair. Reparece. Macarrão, camarão, caramujo. Aqui, mô. Pô. José Vitor Bava. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto. Essa é a única que você nunca. Não consegue? É muito grande. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto. Você, ó. Mas eu não vou conseguir falar tão rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha roeu o resto. E a rainha de raiva roeu o resto. E a rainha de raiva roeu o resto. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto. Pronto. O Luan Ferreira mandou uma teoria da Capitã Márcia. Os caras aproveitam. Eles aproveitam. Vocês aproveitam a minha nobreza, hein, cara. No meio dos trabalhinhos, o cara me manda a teoria da Capitã Márcia. Para, rapaz. Manda direito isso aí, cara. O pai do Pedro prega o prego na parede. Pô, isso é difícil, vai. O pai do Pedro prega o prego na parede. O pai do Pedro prega o prego na parede. É um prego que mandou isso. O pai do Pedro prega o prego na parede. E o prego? Pegou o prédio inteiro. Ele não estava satisfeito. O prédio estava caindo. Ele pregou o prédio. A parede pode cair, mas o prédio não. Esse que mandou foi o Yang 2005. Vai. Olha, o Gustavo falou que a Capitã Márcia é muito ruim. Ele falou que duvido que eu consegui falar. Não, não foi eu. Foi ele que falou. Mas você... Não, eu gostei. Só achei que tem muita água. É sério, meu. Tem canal que falou isso. Ai, que horror, garoto. Seis cachorros chau-chau sujaram a saia da bruxa Sacha de xixi. Foi o Lucas França. Seis cachorros chau-chau... Chau-chau? O que você fala? Pode falar chau-chau. Seis cachorros chau-chau sujaram a saia da bruxa Sacha de xixi. Pode falar rápido, vai. Seis cachorros chau-chau sujaram a saia da bruxa Sacha de xixi. Sei que... Seis cachorros chau-chau sujaram a saia da bruxa Sacha de xixi. Olha, você está ficando fera, hein? Você fez o exercício da língua? Porque você está melhorando. Está melhorando, estou falando. Eu aposto, eu aposto que ela não quer fazer em frente de câmera. Vai desligar, ela vai ficar assim, ó. Ela vai falar assim, é verdade, funciona. Até parece. Até parece. Olha, de novo, a Helena mandou o torrino no linguologista. Vocês acham... Cara, vocês estão aprendendo essa palavra agora, cara. Porque vocês são meio que é trefinho, nascendo, desabrochando. Eu não, rapaz, eu sou o seu. Não, seu não, não, eu peguei mal. Não, rapaz, não, eu sou chope, mas eu estou também um pouquinho mais... Enfim, troca esse assunto aí. A filha da Xuxa se chama Sasha, ela foi numa casa suja com o chão sujo. Tentou misturar. Tentou fazer uma fusão. Não, fusão só serve em Dragon Ball. Olha, o Felipe Cagnoni falou... O Peter perdeu porque peidou na praxe de porca de Picasso na plástica. O Peter perdeu porque peidou na praxe da porta de Picasso na plástica? É isso? Não faz sentido mesmo. Não, esse ditado é muito conhecido no mundo. Todo mundo usa esse ditado do Peter perdeu porque peidou na porta de Picasso no Picasso. Todo mundo. O cara é incrível. Ele mandou bem, ele lembrou. É porque é super conhecido, né? Foi inventado, inclusive, na Grécia. Olha, olha o Gugulhão. Mandou pirulito. A gente tem que falar. Fala pirulito três vezes. Pirulito, pirulito, pirulito. Não sei, pirulito, pirulito, pirulito. Pirulito, pirulito, pirulito. Vamos ver quem vai falar mais rápido. Quando eu falar já, tá bom? Dois, três e... Pirulito, pirulito, pirulito. Eu acabei primeiro. Não, mas um olhando pro outro, vai. Um, dois, três... Ó, vamos falar cinco vezes, tá bom? Um olhando pro outro, sem parar. Sim, foi demais. Não, mas vai, vai. Quando eu falar já. Pera, não para de reclamar. Vai. Um, dois, três e... Pirulito, pirulito, pirulito. Que ponto chegamos pra conseguir visualizar o céu. Ai, que horror, garota. Vai, olha pra mim, Idrisa. Você me coloca nisso. Não, Idrisa, eu preciso botar um toque. Eu ainda levo sério. Vai, passa pra... Passa, passa. Essa aí não funcionou. Pô, essa aqui é difícil, ó. Gabriel Ney me mandou. Pneumotramicos... Pô. Pneumotramicroscópico silicovulcano caniótico. Ah, isso não existe, não é possível. Não existe, mas acho que ele escreveu errado, porque não é assim. É porque tá errado. É pneumoutramicroscópico silicovulcano caniótico. O certo é isso. Mas ele falou errado. O Peter não faz vídeo bom. O José Miguel falou. Peter não faz vídeo bom. Essa é difícil. 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 É difícil, não é, cara? Olha, o Júlio César RRNP. É difícil. Até falou o nome dele três vezes rápido. Júlio César RRNP. Vamos lá. Tem um tatupeba com sete tatupebepinhas. Tatupebinhas. Quanto mais tupebepinhas tem... Tem um tatupeba... É isso? Tatupeba? Aqui, ó. Tem um tatupeba... Com sete tatupeb... Tatupebinhas. Tatupebinhas. Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí. Agora vai, agora vai. Tem um tatupeba com sete tatupebinhas. Não, tatupebinhas. Tatupebinhas. Vai. Tem um tatupeba com sete tatupebinhas. Quanto mais tatupebinhas tem, melhor. Tem um tatupeba com sete tatupebinhas. Quanto mais tatupebinhas tem, melhor. Você tá trocando P pelo B. É tatupebinha e não tatupebinha. Tatupebinhas. Não, tatupebinha. Mas falei tatupebinhas. Tá vendo? Você tá falando bepinha. Não, você tá me confundindo, garoto, tá roubando. Uhul! Olha o Guraidson deles, falou Gleidson, deve ser o nome dele, tem pessoa que tem difícil cuidar pra falar o teu nome, tem dificuldade pra falar o meu, cara. Gleidson. Gleidson Sachê. Cara, assim, eu tô passando várias aqui, esse negócio de chão sujo, casa suja, nossa, fala essa aqui rápido, Andresa. Não, essa eu não vou falar não. É a do Vivo Lixo, já sabe, né? Chega. Mandaram várias dessas. Olha aqui o Jovem Dinâmico, Jovem Dinâmico. Tenta imitar seu Peter aqui. Como assim, tenta imitar seu Peter aqui? Tenta imitar. Olha aí Nerd Trunks, Peter aqui. Eu? Não, minha vó. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Não, mas olha, tem que ser assim, ó. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Agora sim. Que viadão. Vamos lá, num ninho de mafagafos tinham dez mafagafinhos. Se um mafagafo morrer, quantos mafagafos ficam? Essa eu não acho difícil não. Num ninho de mafagafos tinham dez mafagafinhos. Se um mafagafo morrer, quantos mafagafos ficam? Quantos? Ah, eu nem fiz atenção, não fiz atenção no mafagafo. Andressa, tinham dez mafagafos, um mafagafo morre. Quantos mafagafos ficam, Andressa? Nove garoto. Não, nove garoto são nove mafagafos. Ah, é. Né? E agora diz pra todo mundo o que que é o mafagafo. Não tem noção. Andressa? Um animal super conhecido. No próximo vídeo. Mafagafo, não vou me falar. Foi o Murilo Aguirre que mandou essa. Olha lá, olha o Mika Alves, 19. Olha aqui, quando digo 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 digo, não digo Diogo. Quando digo Diogo digo, não digo digo. Essa é boa, essa é boa pra caraca. Quando digo digo... Peraí, 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 ó. Não te encheram isso. Quando digo 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 digo. Não, quando digo 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 digo. Não digo Diogo. Quando digo Diogo digo digo. Cê tem que entender, ah, ah, ah. O macete é você entender o que você tá lendo. Lógico que não existe mafagafo mas po, isso aqui dá para entender. Quando digo 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 digo, não digo Diogo. Quando digo 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 digo. Não digo digo. Não digo Diogo. Quando digo diogo digo. Diogo. Não digo digo. Tá vendo, você tá perdida. É. Kê sorprendi. O Luz Caique, ele falou pronunciar corretamente a palavra cabeleireiro. Cabeleireiro. Então bota assim, Andressa, agora eu quero ver tagarelar. Tagarelar. Agora, tagarelaria. Tagarelaria. Agora, conjuga o verbo. Eu tagarelaria, tu... Eu tagarelaria... Já travou. Eu tagaleiraria, tu tagaleirará. Não, tu tagarelarias. Você trocou o verbo no meio. Andressa, você trocou o tempo do verbo no meio. Eu tagareirito, eu tagarelaria. Um dia, quem sabe, você pode tagarelaria. Se você deixar eu falar alguma coisa. Andressa mudou completamente a parada. Vai, manda essa aqui do Luiz. Um limão, mil limões e um milhão de limões. Um limão, mil limões e um milhão de limões. Tem que falar três vezes. Um limão, mil limões e um milhão de limões. Um milhão, um milhão... Pronto, quando ela acelera, perdeu. Ah, você não está conseguindo. Olha, um limão, mil limões e um milhão de limões. Um limão, mil limões e um milhão de limões. Um limão, mil limões e um milhão de limões. Um limão, mil limões, 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 um milhão de limões. Agora, agora, agora vamos fazer a nossa trava-língua? Não funciona. Galera, muito obrigado. Manda sugestões aí embaixo. Pode mandar tags, tags. Andresa é casca grossa nas... É, eu gosto. Tags. Manda sugestões. Galera, tamo junto aí. Andresa, manda um recado. Gente, um beijo. Ah, Andresa vai começar o canal dela. Vamos sério. É, eu vou tentar fazer meu vídeo. Meu primeiro vídeo hoje, né, gente? Já aproveita e bota o nome do canal da Andresa aí, que ela tá procurando o nome aí. É. Ela pensou no nome bem original, AndresaTV. Ah, eu não falei nada disso, é mentira. Canal da Andresa, canal da Andresa. Ela falou que é bem original, que ninguém tinha pensado nisso. Galera, tchau, valeu. Um beijo. E curtam. 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 E curtam.